Música Eu participo da Chapa 3 porque eu vi na Chapa 3 uma seriedade para a luta dos advogados, principalmente junto aos foros, onde está havendo um descaso muito grande. Os advogados estão vivendo uma vida solitária na justiça. Eles estão com verdadeiros pedintes, porque pedir faz parte da advogacia, mas o pedir para ser atendido, o pedir para falar com o juiz, não faz parte das prerrogativas do advogado. Então eu acredito que essa chapa vá trabalhar em função dos advogados, que nos últimos anos tem havido promessas, mas nunca realizações. Porque a UAB não se manifesta. Hoje eu penso que a nossa seccional, lamentavelmente, ela vem apática diante do contexto que o Brasil vem vivendo, de violência, de agressão ao meio ambiente, dos valores da própria ordem, das prerrogativas do advogado. E eu penso que o Miqués pode concentrar isso e fazer um bom trabalho. O Miqués traz novidade, ele começa do zero. O Miqués hoje, ele traz a defesa das prerrogativas do advogado. Hoje o Miqués traz a presidência da comissão do advogado do interior. Hoje o Miqués traz, de fato, o Moabê, que vai colocar 24 horas do dia funcionando, uma comissão que vai te atender.